Música Ele ao nascer teve paralisia cerebral, né? Que a gente foi detectar com mais ou menos um ano de idade. Música A partir desse um ano a gente teve todo o procedimento, né? De evolução, de médico, de fisioterapia. Música As crianças aceitaram ele de uma maneira normal, natural. Tanto que quando ele não vem, as crianças sentem falta dele, né? De ele não vir, do gol não ter ele, né? Tipo assim, as defesas dele, que ele faz. Música Ele acompanha meu marido, né? Que gosta de futebol. E o goleiro Cássio como ídolo. Então ele assiste todos os vídeos do Cássio. Vê a posição que o Cássio faz, as caras que o Cássio faz. As crianças abraçaram ele naturalmente. Defende Cássio! Música 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 Obrigado.